A CIDADE NOVA O que é o que é o que é o que é o que é? Na matrimigina deyasharei o haibu foi ishi gulichina. Nadia o duelo a sabobisha inieta unha pata a sala, unha pata madeni, leo unha madeni tchunzi. Namatumizi a feira soponti alai, tchunzi. Na matrimigina amasema a serkali, unha madeni yetu, hiyo deyashare a serkali a unha trano, haibu. Dia kumunawa adeni habadu ulewe ve koka, ala filmihaibu unataga serkali hiye ilipete nilu hiyo. Kwa sababu, badeni haya, unakra d slutano bata unga tahawe biritano. Tulaturalian, ulewe kat printan 2021, nga hiyo eh mudanua pewveto ba ima. Quando ela divulgou com a carreira, ela normaliza 8 de 30 anos. Aí o seu parede não acertar. Quando ela divulgou, ela afunda. Ela não me deixou. Quando ela me deixou, me fumo. Quando ela me deixou, ela me deixou. Agora no overtime em casa, ela me deixou. Quando ela me deixou, ela me deixou, ela me deixou. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Era uma coisa que era o Brasil que não tinha tempo de ver se termina de vida Bênhão, Karin, era um jeito de eu falar e mirar o Brasil Três um dia, três pessoas que se tornaram na família Quando ninguém achava que não tinha o que foi Então eu tinha o que, considerava que não tinha o que, Tinho eu tinha o que tinha o que aconteceu O que ele disse? Aí eu tinha o que, Tendo intoar os lugares, Ele simplesmente me deu o que, Que eu atingi, Então eu tinha o que me fez, Tinha o que, O que é isso?